Esta noite eu chorei tanto Sozinha sem um bem Por amor todo mundo chora Um amor todo mundo tem Eu porém vivo sozinha Muito triste sem ninguém Será que eu sou feia? Não é meu senhor Então eu sou linda Você é o amor Respondam então Por que razão Eu vivo só sem ter um bem Você tem o estilo da lua Que a todos encantem Não é de ninguém Oh, eu tenho o destino da lua A todos encanto E não sou de ninguém Será que Sofia Não é meu senhor Então eu sou linda Você é o amor Você é o amor Não é de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém A festa é muito boa.